Enfermeiras do meu Brasil, nosso muito obrigado Enfermeiras de primeira, cuidem do meu coração A ti entrego minha vida, meu amor, minha paixão Alô, Domestika de Luxo! Vamos chegando! Que coisa linda! Enfermeiras de primeira, cuidem do meu coração A ti entrego minha vida, meu amor, minha paixão Enfermeiras de primeira, cuidem do meu coração A ti entrego minha vida, meu amor, minha paixão Alô, Domestika de Luxo! Vou aproveitar este momento Eternizar você em nossa história Aqui vai o meu agradecimento Do jeito que me tratas és a glória Domestika de Luxo! Desbordando a alegria Através do carnaval rende homenagem A quem trabalha numa enfermaria Através do carnaval rende homenagem A quem trabalha numa enfermaria Vem fazer o que a gente escala no calçadão Esse plantão será bem diferente Livre de qualquer dor Que possa afligir a nossa gente Ao vestir a fantasia A emoção quanto admira Em meio à invocação Minha pressão não pode alterar Enfermeiras de primeira, cuidem do meu coração A ti entrego minha vida, meu amor, minha paixão Enfermeiras de primeira, cuidem do meu coração A ti entrego minha vida, meu amor, minha paixão Eu vou, vou aproveitar este momento Obrigado, Tineo! Eternizar por você em nossa história Aqui vai o meu agradecimento Do jeito que me tratas, és a glória Domésticas de luxo Desbordando a alegria Através do carnaval rende homenagem A quem trabalha numa enfermaria Através do carnaval rende homenagem A quem trabalha numa enfermaria Vem fazer Escalar num calçadão Esse plantão Será bem diferente Livre de qualquer dor E aí? Que possa afligir a nossa gente Ao vestir a fantasia A emoção quanto admira Toma Em meio à invocação Minha pressão não pode alterar Em vermelhas de primeira Cuidei do meu coração A ti entrego minha vida Meu amor, minha paixão Em vermelhas de primeira Cuidei do meu coração A ti entrego minha vida Meu amor, minha paixão Eu vou, vou aproveitar este momento Eu vou, eternizar por você em nossa história Aqui vai o meu agradecimento Do jeito que me tratas És a glória Doméstica És voltando a alegria Que coisa linda Através do carnaval rende homenagem A quem trabalha numa enfermaria Através do carnaval rende homenagem A quem trabalha numa enfermaria Vem fazer Escalar no calçadão Esse plantão Será bem diferente Livre de qualquer dor Que possa afligir a nossa gente Ao vestir a fantasia A emoção quanto admira Toma Em meio à invocação Minha pressão não pode alterar Em vermelhas de primeira Cuidei do meu coração A ti entrego minha vida Meu amor, minha paixão Em vermelhas de primeira Cuidei do meu coração A ti entrego minha vida Meu amor, minha paixão Eu vou, vou aproveitar este momento Eternizar por você em nossa história Aqui vai o meu agradecimento Do jeito que me tratas és a glória Domésticas de luxo Alô meu presidente Sérgio Resbordando alegria Mais uma vez nosso mundo Através do carnaval rende homenagem A quem trabalha numa enfermaria Através do carnaval rende homenagem A quem trabalha numa enfermaria Vem fazer Escalar no calçadão Esse plantão Será bem diferente Livre de qualquer dor Que possa afligir a nossa gente Ao vestir a fantasia A emoção quanto admira tomar Em meio à invocação Minha pressão não pode alterar Enfermeira de primeira Cuidei do meu coração A ti entrego minha vida Meu amor, minha paixão Enfermeira de primeira Cuidei do meu coração A ti entrego minha vida Meu amor, minha paixão Meu amor, minha paixão Meu amor, minha paixão Obrigado enfermeiras do Brasil Nosso muito obrigado